Tudo BR pode ir, deixa quieto Aquela fita que aconteceu Palavras fortes jogadas ao vento Mas quem diria que o menor se prendeu Chego sempre com meus pés no chão Certo ciente Sei que o mundo é uma roda gigante Sempre na linha de frente Só quem é gente da gente Não abandona na hora da missão Moleque chapa quente Embarquei numa viagem de volta pra cena E eu tô boladão Bati de frente pro programa Embarquei numa viagem de volta pra cena E eu tô boladão Bati de frente pro programa Minha guerrilha, guerrilheiros da quebrada Atividade constante, sem deixar falha Atiradores de elite de cima do morro Trazer na proteção Nosso pai todo poderoso Uh 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 É o beatão do veme na voz E o G11N no beat vai dar problema Tudo bem, pode ir, deixa quieto Aquela fita que aconteceu Palavras fortes, jogadas ao vento Mas quem diria que o menor se prendeu Chego sempre com meus pés no chão Certo, ciente, sei que o mundo é uma roda gigante Sempre na linha de frente, só quem é gente da gente Não abandona na hora da missão, moleque chapa quente Embarquei numa viagem de volta pra cena E eu tô boladão, bati de frente pro problema Embarquei numa viagem de volta pra cena E eu tô boladão, bati de frente pro problema Minha guerrilha, guerrilheiros da quebrada Atividade constante, sem deixar falha Atiradores de elite de cima do morro Trazendo a proteção, nosso pai todo poderoso Uh, 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 é o beatão do VM na voz E o G11N no beat vai dar problema Vai dar problema